I don't wanna turn down, just wanna make our worlds collide, get lost in states just you and I, just wanna make our worlds collide. Pessoal, que maravilha, né? O Berlândia tem tantas coisas bonitas e principalmente nós temos a Beleza Negra. Está chegando o dia, dia 12 de setembro, a terceira edição do concurso Miss Beleza Negra. Sabe quem organiza tudo isso? Essa moça que é a Maria Luísa Nascimento, ela que coordena, que organiza, tudo preparado para o concurso, Maria Luísa? Está tudo preparado, tá? A final do concurso, a terceira edição vai ser dia 12, no sábado, próximo, tá? As meninas são lindas, são 10 candidatas que vão disputar o primeiro, o terceiro, primeiro, segundo e terceiro lugar. O que que precisa para que seja aí uma futura candidata, até para a próxima edição também, o pessoal já ficar ligado? Bom, precisa de ter força de vontade, em primeiro lugar, né, Cássia? Gostar, né, de participar, quer ter um planejamento muito grande, né? Tem que ter beleza, tem que ter estatura e gostar mesmo, né, da profissão, né, de modelo. Como é que é o seu nome? Paula. Paula, quantos anos? 24. O que que representa o concurso Miss Beleza Negra para você? É um orgulho para mim estar representando a beleza negra. Essa daqui é a? Marília. Marília, quantos anos? 17. E o que que representa para você? É, para mim também é um orgulho e representa uma forma da mulher negra estar mais inserida na sociedade de Bernadette. Bacana, boa sorte. E você? Meu nome é Tainara, tenho 16 anos e para mim representa uma experiência de vida, que querendo ou não, isso a gente vai poder levar para a vida toda. A gente vai poder falar para os nossos filhos futuramente, netos. Então, eu agradeço, né, por estar participando. Ok, e você é a? Natália. Quanto anos? 15. 15 anos. O que que representa para você o concurso? O concurso representa hoje a maior realização do meu sonho. Ah, bom, e você? É, meu nome é Bianca, né, tenho 20 anos e é um sonho também para mim e também para inserir essa oportunidade para as mulheres negras que muitas não têm. Para a primeira candidata, né, uma semana em Salvador com acompanhante, um pacote, né, com avião, hotel. O segundo lugar, um final de semana com acompanhante e o terceiro também. E além das viagens, haverá também o dinheiro para que elas possam gastar lá. R$ 1.500 para o primeiro lugar, R$ 1.000 para o segundo e R$ 500 para o terceiro lugar. Bacana, então é Salvador e Caldas Novas? Isso, Salvador e Caldas Novas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho